Eu escolhi dedicar minha vida para a saúde por conta de várias histórias, familiares até. Por conta de muitos agravos que nós temos que são negligenciados ainda hoje dentro da nossa região. Nós trabalhamos hoje para que nós possamos diminuir todos esses impactos e todos os problemas maiores relacionados à saúde pública. Mas eu tenho histórico, por exemplo, meu avô paterno morreu por conta de uma hernia estrangulada em uma comunidade no médio Rio Negro. Foi no ano de 1980 alguma coisa, mas ele morreu porque naquele tempo não havia um serviço de urgência e emergência que fosse removê-lo para que ele chegasse ao hospital, passasse por um atendimento de emergência e fosse resolvido o problema. Então ele foi a óbito ali e ali mesmo ele foi sepultado. Legenda Adriana Zanotto